Boa noite. Eu quero agradecer o convite ao trabalho, a essa oportunidade maravilhosa. Eu não conheci o método da casa, de perguntas. Boa noite a quem está aí de casa também vendo a gente, ou onde vocês estejam. E eu adorei imensamente, apreciei imensamente esse método de perguntas. Às vezes a gente fica falando aqui, falando sozinha, e responder a perguntas e conversar com vocês é muito positivo. Eu quero pedir licença para romper um pouco a formalidade da casa e pedir, por gentileza, que quem se sentir à vontade sente-se aqui perto, porque é muito precioso, a gente que está aqui na frente, olhar para os olhos de quem está nos acompanhando. Eu vou esperar as pessoas corajosas a mudarem de lugar. Então, tem uma série de perguntas aqui. O Euripe diz ao me apresentar, eu já fui filtrando algumas, que inclusive dão uma sequência. Tem um pouquinho a ver com o tema depois, que o Everton vai falar. Então, eu já vou começar conversando com elas aqui. Em que doutrina dos espíritos pode ajudar na questão social? E aí tem uma outra que segue. Pessoas que cometem crimes foram destinadas a ter essa missão ou foi por livre arbítrio essas decisões? Começando dessa outra, que é essa primeira que eu li e juntei. É difícil, e eu não acho provável ou possível, separar a doutrina espírita da sociedade. Quando a gente fala da doutrina espírita, a gente fala de uma doutrina que foi pensada e escrita através dos ensinamentos do Cristo. Cristo ensinava onde? As preleções do Cristo eram aonde? Em que espaço? Em que lugar? Para o povo. Na rua. Nas margens. Em qualquer lugar. A quem precisasse de uma palavra amiga. em qualquer espaço. Espaços sociais. Então não é possível separar as BNSs, os esclarecimentos e consolações da doutrina espírita de um contexto social. A nossa doutrina, os ensinamentos do Cristo, é uma doutrina consoladora. É um ensinamento para todas e todos, em qualquer espaço e lugar. Ou pelo menos deveria ser. É importante a gente lembrar que a doutrina espírita, quem dá vida à doutrina espírita, somos nós. É o nosso coração que dá vida a essas questões. Então se em algum momento a gente talvez até avalie que a doutrina espírita possua alguma falha ou equívoco, não é a doutrina. Somos nós ainda com as nossas questões e dificuldades. E aí eu parto para essa outra aqui das pessoas que cometem crimes que foram destinadas. Quando a gente pega destino, a gente acredita, vamos retomar aqui, algumas pessoas vão lembrar, a Laura eu acho que não vai lembrar, da novela O Clone. Vocês lembram da novela O Clone? Quem lembra? Levanta o braço, quem lembra da novela O Clone? Ah, muito bom. Na novela O Clone tinha muita coisa escrita no sentido assim de Mactube. Era uma fala que se usava demais. Mactube. Está escrito, está determinado. Uma coisa que está determinada, ela foge totalmente ou destinada à concepção que a gente tem de livre-arbítrio. É um dos pressupostos básicos da doutrina espírita. Liberdade, livre-arbítrio. Então não há uma destinação. Não há uma coisa fechada. Isolada. Por mais que a gente fale de planejamento encarnatório, de outras questões, nós temos a nossa liberdade de escolha, que é cotidiana. É uma coisa que eu sempre gosto de brincar. Vocês, brincar não, pontuar de uma maneira a brincar. Vocês escolheram estar aqui hoje. Vocês poderiam estar em casa, no quentinho da coberta, tomando uma canjiquinha, fazendo outras coisas, vendo televisão, vendo novela, visitando alguém. Vocês escolheram, seja qual for a motivação. Pode ser que a pessoa do lado tenha te obrigado. Não deixa de ser uma motivação válida. Mas vocês vieram. E aqui estão vocês. E eu vi os sorrisinhos que foram dados. Estou registrando. Aqui. Enfim. É verdade que as plantas e os nossos animais são como filtro de energias ruins que são deixadas para nós? Quando a gente está muito cansado, cansada da área urbana, da poluição, de carro, prédio, asfalto, para onde a gente vai? Para onde? Para a natureza. Para onde mais? Especificamente. Roça, gente. A gente adora uma roça. Um sítio, uma chácara, apesar das pessoas dizerem que são duas alegrias. Uma quando compra, outra quando vende. Mas a gente procura um recanto. Então, essa pergunta aqui, ela traz uma coisa que nos é muito preciosa. vamos pensar numa questão de construções mentais e de energia. Onde a gente está, a gente está construindo coisas. Por mais que nós estejamos em silêncio. Então, imaginem que agora, em cima da cabecinha aí de vocês, tem um balãozinho de fala. Nesse balãozinho, vocês estão colocando várias coisas. Sobre o que eu estou falando, sobre alguma coisa que eu mencionei e vocês foram lá, atrás, tem uma lembrança. Sobre alguma resposta que hoje vocês estão procurando aqui. O sentimento. Isso são entrelaçamentos de energia. É produção. Está em todo lugar. Quando a gente está em um centro urbano, muito urbano, a gente tem mais concreto, pedra e asfalto do que outros tipos de energia. O que eu estou dizendo, querendo dizer com isso? Quando a gente vai para estradas rurais de roça, não é só o clima que é diferente, não é só a vegetação que nos agrada. É aquela energia que tem ali é diferente. Tem menos densidade, tem menos diversidade. e tem, sim, um poder aí sutil do reino mineral e do reino vegetal em modificar as energias que a gente produz. é interessante a gente lembrar que uma das aparições de Emmanuel para Chico foi numa cachoeira que tem Pedro Leopoldo, uma cachoeira próxima à casa do Chico em Pedro Leopoldo. Não é aleatório. Tem uma força ali. Tem uma coisa que é diferente. A gente se sente diferente. Vou começar aqui com essa aqui entrando no tempo. Acredito que o nosso companheiro deve estar chegando também. Sou muito ansiosa. Faz 30 anos que sou espírita. Faço culto no Evangelho duas vezes ao dia. E a ansiedade continua forte. O que posso fazer sobre esta sombria ansiedade? Estou fazendo tratamento espiritual. O que eu posso fazer para que essa ansiedade acabe? Vocês concordam comigo que nós passamos por uma evolução humana no sentido de nós tivemos uma fase que nós estávamos habitando aí cavernas, caçando, em que não tinha os elementos tecnológicos que a gente tem hoje. Vocês concordam, né? Todo mundo concorda? Quem discorda levanta o braço, se discorda dessa afirmativa. Então, todos nós em algum momento passamos por isso. Basta a gente lembrar que se hoje a gente tem um ferro que é elétrico, antes a gente tinha um ferro que era de ferro fundido, movido à brasa. quem é que conheceu os ferros? É um tipo de ferro que ele pedia um outro tempo e uma outra relação com a vida. Então, ele era pesado, doía o braço, tinha que ir lá no fogão de lenha, pegar a brasa, pôr no ferro. Você nunca viu esse ferro, né? Vou te apresentar. Por que que eu tô trazendo esse exemplo e fui lá atrás? Vocês concordam? Aí eu vou fazer uma votação. Quem acredita que todo mundo possui ansiedade levanta o braço. Quem acredita que todo mundo, sem exceção, tem ansiedade levanta o braço. Pode levantar alto, gente, fico vergonha, não. Exercita, estica o braço. Isso, obrigada. Quem não acredita que todo mundo tenha um certo tipo de ansiedade levanta o braço. Não tem. Olha, tem. Vou explicar por que que tem. Até por causa da nossa evolução enquanto seres, a gente tem uma ansiedade residual, que é das eras. Então, é um nível de proteção. exemplo, se você está atravessando ali no primeiro de junho e o sinal está aberto para você, mas está vindo um carro extremamente acelerado e você vai atravessar. Qual que é o seu primeiro movimento? O que você vai fazer? O sinal está aberto para você e está vindo um carro acelerado. O que você vai fazer? você está no meio da pista. No meio da pista. Pensa. Você sai correndo. Mas é o risco? Você vê que é o risco? não, ele já está acelerado. Vou te explicar por que eu não acredito que você vai ficar parada. Porque é um instinto de sobrevivência. É aquela coisa de uma luta ou fuga. se o carro está vindo na sua direção extremamente acelerado, a ansiedade, o resquício sentimental de uma ansiedade e de uma questão evolutiva, ele vai te proteger. Ele vai te proteger. Eu entendi esse raciocínio, mas é quando não tem espaço para ele dar a volta. É no sentido que ou você corre ou ele te atropela. Eu entendi esse raciocínio e ele é super válido. Mas é quando não tem espaço, a gente acelera. Tem em cima de você. Em cima de você, entendeu? Se você fica parada, ele passa por cima de você. É um sentido de sobrevivência. eu poderia dar outro exemplo. Teve uma vez... Oi? Tudo bem? Boa noite. Teve uma vez na faculdade eles fizeram uma simulação péssima. E foi péssima em muitos níveis. A gente tem uma abordagem na faculdade comportamental. E aí eles simularam uma pessoa entrando na sala de capacete e com uma réplica de arma para assaltar os alunos. e eu estudava em Belo Horizonte. Então, não era algo... Obrigada. Não era algo incomum. Aquilo poderia acontecer. Vamos pensar nesse contexto hoje, que a gente tem vivido várias violências dentro dos espaços escolares e quando isso é complicado. Entrou uma pessoa que era uma pessoa combinada, fictícia, com um capacete e uma réplica de revólver. Nós tivemos duas reações. algumas pessoas bateram, iam bater nesse aluno e outras pessoas saíram, começaram a tentar pular a janela, sair pela porta, empurrar, jogar cadeira. É de uma ansiedade. É de algo que às vezes é intuitivo. É uma ansiedade, e quando eu falo dessa ansiedade que todos nós possuímos em alguma medida, porque não é ansiedade a nível de doença, que atrapalha o nosso dia a dia, que atrapalha o desenvolvimento das nossas atividades, não é isso. É uma ansiedade de instinto que a gente herdou da época da evolução dos mundos, de quando a gente tinha que se defender de ser caçado, de outras várias questões. É um ponto residual do sentimento. A questão aqui, trazida por essa pergunta, e aí eu acredito que o Everton vai concordar comigo, é difícil quando a gente senta aqui estabelecer uma resposta generalista e uma resposta que seja dotada de total verdade. Não só pela profissão que eu tenho fora da casa espírita, mas eu estou pegando um papel como a pergunta de uma pessoa da qual eu não conheço essa pessoa, não conheço a história dela. Essa nuance que ela trouxe aqui de ansiedade tem várias coisas, que inclusive envolvem a história dela com várias outras situações espirituais, não só desse período reencarnatório, inclusive podendo abarcar outros períodos reencarnatórios. Então, o que ela tem? Ela está dizendo aqui, eu faço culto no lar desde sempre. É um passo. A pergunta é, se ela já está se sentindo ansiosa, imagina como ela estaria se ela não fizesse culto no lar. Que é um tempo que a gente para, desacelera, faz uma prece, lê um texto, comenta, se conecta com os nossos familiares. Como ela estaria? Ela está num caminho. E às vezes a gente ainda tem um fruto de uma outra ansiedade, que é querer resolver todas as nossas questões pessoais só nessa existência. Como se fosse possível. Às vezes a gente vai resolver, colocou aqui cinco questões para resolver. Nós vamos resolver duas nessa existência e não vamos acumular mais débitos. É maravilhoso. É o que você conseguiu caminhar nessa existência. É o que foi possível. Oi, gente. Boa noite. Tudo bem? Primeiro, me perdoem o atraso. Não consegui dar conta do trânsito de Badrazonte, mas aqui estamos. Eu estou olhando aqui a pergunta e eu estou achando ela muito interessante de muitas formas. Para começar pelo adjetivo usado na pergunta. O que posso fazer sobre esta sombria ansiedade? Que foi a pergunta. A primeira pergunta. estou fazendo tratamento espiritual. O que posso fazer para que a ansiedade acabe? Eu vou trazer Joana de Ângeles como uma proposta que é para que a gente abrace as nossas dificuldades e as nossas sombras. Quando a gente entende as dificuldades pelas quais a gente passa, ao invés de a gente simplesmente fazer um movimento de repulsa a essas dificuldades, mas de acolhimento, de compreensão de que dificuldade é essa que a gente está vivendo, fica mais fácil de a gente crescer tratamentos saudáveis e efetivos para esses problemas que a gente identifica. quando eu adjetivo a ansiedade da qual eu estou vivendo como sombria, eu já coloco uma barreira de distância nessa vivência, então eu não quero compreender o que está acontecendo comigo, entendendo que é uma ansiedade adoecida dentro desse aspecto de vida. como a Pri estava dizendo aqui, a ansiedade ela é um recurso natural que todo ser biológico tem, todo ser biológico vai ter ansiedade, porque ela alerta, imediatamente acontece alguma coisa que pode me fazer mal, o nosso corpo vai ativar sinais para que eu me autopreserve, isso é ansiedade, então todo mundo vai ter. o que a gente entende como um transtorno de ansiedade? Quando tem o adoecimento desse alerta natural, é quando o alarme da casa, da loja, do carro começa a disparar o tempo todo, isso não é natural, isso não é saudável, porque se está disparando o tempo todo, ou tem algum perigo rondando o tempo todo, o que não é uma realidade, ou então aquele objeto, aquele lugar, ele está com o alarme desajustado, então precisa do ajuste. A ansiedade é a mesma coisa em nós, se tem um transtorno em curso, é porque tem ali um desajuste que precisa organizar, mas eu só vou aceitar que esse ajuste precisa ser feito quando eu me aproximar da ansiedade, ao invés de usar a ansiedade enquanto o elemento de troca, como assim um elemento de troca? É ótimo a gente, e menos a gente tem essa maneira de disputar doença com as pessoas, né? Nossa, menina, eu tenho ansiedade, mas eu tenho uma enxaqueca que não passa nunca mais, na minha barriga ela dói todos os dias quando acontece ou quando chega a hora tal, a gente vai disputando doença com as pessoas. Quando eu não uso as minhas doenças, as minhas questões enquanto uma ferramenta de troca, quando eu entendo o que está acontecendo comigo, eu paro para fazer uma autoanálise, uma autoavaliação. Peraí, eu tenho ansiedade, como está dizendo aqui, há 30 anos. Por que que eu tenho essa ansiedade por tanto tempo? O que que isso traz para a minha vida? traz isso de ruim, traz isso de outra coisa ruim, mais outra coisa ruim. Tá, mas e os benefícios? Quando eu estou ansioso, quando eu estou ansiosa, eu consigo a atenção do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu esposo, da minha mãe, do meu pai, eu consigo um pouquinho mais de tempo para chegar no trabalho, eu consigo sair mais cedo do trabalho, eu consigo fazer com que as pessoas me deem a atenção que no fundo, no fundo, é o que muitas vezes eu procuro. Para que eu vou curar dessa ansiedade, então? Deixar ela aqui por mais um tempo, aí eu vou barganhando com os espíritos. Eu faço o culto do evangelho e em troca vocês continuam me dando a atenção que eu preciso. Olha que fácil e que conveniente. ao invés de parar para entender e acolher essa situação. Tenho um transtorno de ansiedade, não estou gostando tanto dos efeitos que me traz, preciso de um tratamento. O que posso fazer de verdade de efetivo para essa ansiedade passar? Eu vou lá na psicoterapia, vou colocar os meus problemas e a minha vida para fora de mim, da minha cabeça e vou começar a repensar sobre isso. Eu vou lá na sopa fraterna, vou colocar o meu orgulho à frente para ele ser trabalhado e se transformar em humildade. Eu vou me silenciar à frente a alguma situação que está me fazendo ficar com raiva, que está me fazendo ficar com uma expressão de agressividade. Deixa eu tratar essas situações que vão acontecendo e que me causam ansiedade. Quanto mais eu confronto de forma saudável e genuína os problemas que nos acontecem de forma madura e consciente, entendendo que isso é um recurso que nós precisamos resolver, a gente começa a tratar de forma efetiva para que acabe a doença no caso da ansiedade. mas a ansiedade em si, aquela saudável, aquele alerta vai continuar acontecendo. então vou ler essa que entregou antes ainda. Chegou uma pergunta aqui que a pergunta é a seguinte, tem nove anos que participa de uma reunião de desobsessão. Me dá um sono e depois fico bem. Pode me explicar esse sono? A gente vai tentar porque tem muitas possibilidades aqui. A reunião de desobsessão, enquanto uma proposta de tratamento espiritual, ela vai necessitar da intervenção do fluido energético materializado, que é o que nós produzimos para que aquele espírito que está em tratamento e também o encarnado sejam tratados. A espiritualidade usa desses fluidos materializados para tratar os espíritos encarnados e desencarnados. Quando isso acontece, tem muitas possibilidades. Possibilidade número 1 e aqui geralmente acontece mais. Os encarnados que estão presentes na reunião, eles doam esse fluido e por falta de educação mediúnica, eles se desgastam com um pouco mais de intensidade. Então, o sono, ele vem como um recurso natural porque o corpo, o nosso corpo, a maior parte das vezes, se restabelece energeticamente a partir do sono. então, é natural que o sono venha. Mas, como é um tratamento, a espiritualidade não deixa os seus ajudantes desamparados. Então, acaba o tratamento, ela vai ali reenergizando novamente os seus trabalhadores e eles voltam a ficar com energia suficiente para o trabalho ou para suas vidas comuns. Então, essa é uma das possibilidades. Possibilidade número 2. Estou na reunião sem o interesse genuíno de estar ali. Então, a falta de conexão e de equilíbrio com o trabalho ou com o tratamento faz com que, para que eu não seja um empecilho ou que dê mais trabalho para a espiritualidade, o sono venha enquanto um recurso protetivo para aqueles espíritos que estão na reunião. Então, eu vou deixar essa pessoa aqui mais quietinha, mais sonolenta, porque ela não tem para a gente pensar besteira e atrapalhar a vibração da reunião. E aí, a gente consegue fazer o tratamento inclusive com esse espírito que está mais sonolento. Possibilidade número 3. Falta de preparo da pessoa para estar naquele espaço. Muitas vezes, nós, médiums ostensivos ou não, não nos preparamos com o devido cuidado para reuniões de tamanha potência energética. A gente não se alimenta com qualidade, a gente não dorme ou descansa com qualidade, o nosso pensamento ele vaga por lugares demais. Então, quando a gente chega na reunião, isso suga a nossa energia. Então, essa falta de preparo desgasta naturalmente as energias que nós temos, que não são tão expressivas assim. É a mesma coisa de a gente sem preparo e correr uma maratona. Ah, não, eu treinei aqui por dois meses, por duas semanas e quero correr a São Silvestre. Na primeira volta, você já vai estar pedindo para parar a corrida. Não tem jeito. E aí, o sono, ele vem como esse recurso de alerta de que falta algum tipo de educação. Então, a gente tem essas três possibilidades mais comuns entre o porquê que esse sono veio. Tá bom? Espero que tenha sido explicativo. Você quer comentar alguma coisa? Às vezes, sinto tampas de panela baterem na panela. toques repetidos, pergunto, espero se alguém quer conversar comigo. São espíritos? Olha, eu já tinha lido enquanto o Everton estava comentando ali, eu fui pensando algumas coisas. Sim e não. Sim e não, por quê? E aí tem algumas outras questões que envolvem essa possível equiatividade ou manifestação. Por que eu estou dizendo, sim, é possível que haja algum som, algum tipo de comunicação? Sim, é possível. A nossa doutrina se baseia nisso, no fenômeno da comunicação. Ok. Não, porque a pessoa pode estar, sim, ouvindo coisas por outras coisas que ela esteja vivendo. Temores, o próprio processo da ansiedade. E aí, uma coisa me deixou um tanto quanto pensativa sobre essa pergunta. Porque a pessoa muito corajosa, porque não é segredo que nós temos vários espíritas com medo de espíritos, mas esta pessoa que perguntou, olá, você que está aí, quer falar comigo? Então, uma pessoa corajosa, dotada de coragem essa pessoa. E, às vezes, muitas dessas comunicações, elas não são advindas de espíritos que querem comunicar conosco por alguma questão que seja positiva. Às vezes, é um desejo de comunicação a nível de um espírito zombeteiro, que está, literalmente, tirando onda com essa cara. Ou, às vezes, e aí a gente tem que pensar situações um espírito próximo a nós ou que nós conhecemos em uma dada medida e que está ansioso por ser ouvido. Então, ele faz algum movimento ali e, com a energia que ele tem, ele consegue produzir alguma coisa naquele ambiente. Sendo essa situação em qualquer uma das situações, uma coisa aí é uma receita infalível, que a gente vai usar em vários instantes e nós já falamos dela aqui hoje. Prece. Porque se existe, de fato, um espírito ali tentando um processo de comunicação e ele não está conseguindo, ou você não está conseguindo captar ou ouvi-lo, a prece é algo que vai abraçá-lo, independente se é um espírito zombeteiro ou se é um espírito que precisa se comunicar. Então, o que eu sugeriria para essa pessoa? Se for possível e ela tiver interesse e quiser, porque a gente tem que respeitar a vontade de cada um, iniciar estudos no campo da mediunidade, para ela entender o que é anímico, o que não é, o que é dela, o que não é. Entender esses processos de comunicação, mas, para além de tudo, se ancorar numa prece, por aquele som, por ela, por aquele ambiente. costumeiramente, quando eu sinto ali uma presença, alguém, e às vezes eu sinto que não é uma presença positiva, eu ainda converso, ainda falo assim, olha, tem uma casa espírita na tal rua e eu vou falar do meu jeito, gente. Às vezes a pessoa já até sabe. Eu falo assim, você desce aqui minha rua, você segue a Rio Grande do Sul direto, você vai sair lá no Estudante, você pode ir lá, porque é mais perto. Aí tem uma outra aqui embaixo que é a Joana Dark, você pode ir ali na Joana Dark. Eu ainda dou indicativos, vai lá naquela casa, aquela casa tem uma reunião, talvez eles vão ter mais capacidade de te ouvir do que eu. Eu converso. São espíritos, são pessoas, são indivíduos, sujeitos como nós. Isso tira, inclusive, rompe um pouquinho essa estrutura de medo que às vezes a gente tem de pavor, de ser algo que é muito diferente. Não, são companheiros. eu já até troquei, eu não chamo mais de obsessor, eu já chamo de brothercessor, que é irmão, então brother, então assim, companheiro, alguém que precisa de um apoio, de um aconchego. eu penso para ir para a luz mesmo. Não, amigo, vai para a luz. Não precisa ficar aqui, não. E, provavelmente, que é uma brincadeira. Eu deixo... Aqui tem uma outra pergunta. Escolhemos a família que hoje temos? Algumas vezes, sim. Pelo que a gente tem de notícias do plano espiritual, das obras que a gente estuda, tudo mais, a maioria de nós escolhe a família que tem. Todo mundo? Não. Às vezes, o nosso contrato é com um daqueles membros da família. Mas a espiritualidade, ela não dá ponto sem nó, gente. Vocês já viram espiritualidade superior dar ponto sem nó? Claro que não. Ela faz tudo de acordo com a possibilidade de desenvolver o máximo de espíritos possíveis dentro daquele grupo familiar. E eu ouso dizer que, mais do que isso, até dentro do grupo amplo, ali naquela região onde aquele espírito está. Os vizinhos vão fazer parte disso aí, o pessoal que mora em prédio de pessoal do mesmo condomínio, da mesma torre. Por quê? São pessoas que vão compartilhar espaços e esse compartilhamento vai nos ajudar a desenvolver questões nossas para nos melhorar enquanto espíritos imortais. Ao mesmo tempo que o que nós temos e a maneira como vivemos também vai potencializar o desenvolvimento desses espíritos que estão conosco. então, a maior parte das vezes, sim, a gente escolhe no plano espiritual em que a gente tem lucidez suficiente para isso e uma esperança de que nós vamos conseguir numa outra reencarnação vencer as nossas dificuldades de relacionamento com essas pessoas, com esses espíritos. Vindo aqui, essas dificuldades elas vêm à tona para nos provocar, para fazer com que a gente teste aquilo que a gente assumiu conosco mesmo. Uma pausa dramática para todo mundo lembrar do familiar que está em casa e às vezes não está aqui. E não lembrar da seguinte maneira assim, queria que fulaninho estivesse aqui. Não, não é para fulaninho que está em casa, é para você que está aqui. Vamos lembrar disso. Uma coisa que eu sempre falo, a tabelinha de Deus não erra. Se é você que está aqui, é você que tinha que estar aqui. e a organização de Deus não falha. Eu vou aproveitar essa pergunta e eu vou fazer junção aqui com dois exemplos antes de responder essa daqui que vai dar tempo. Pensando nessa pergunta que foi trazida, alguém aqui maravilhosamente nos trouxe dois relatos de histórias familiares que são muito comuns. Por mais que às vezes a gente não partilhe, porque a gente não gosta de passar vergonha contando os fatos dos nossos personal trainer do espírito. conhecido como esposa, esposo, filho, filha, mãe, avó, enfim. Tenho 25 anos e nunca me dei bem com minha mãe. Já meu pai é um amor comigo. Muitos dizem que eu e minha mãe somos iguais no gênio. Mas como isso é possível se só discordamos e brigamos? Por que vim filha de uma mulher que aparentemente não gosta de mim? e de um pai que é tão amoroso? Eu acho que vou começar comentando dessa situação aqui primeiro. E eu quero que você comente junto comigo. Exatamente por alguém dizer primeiro, a gente reduz, a gente comete esse deslize, às vezes, um descuidado de reduzir as pessoas como formatos iguais. assim, então, você é igual fulano, você é igual não sei o quê. Ok, porque quando a gente convive com os nossos familiares, nós herdamos valores, jeitos, formas de falar, jeitos de brincar, a forma como a gente entende o que é certo e errado foram nossos pais, mães, avós que passaram. Tem uma questão ancestral, ok, que a gente apreende, mas somos todos singulares, todos, todos. Você pode ter cinco irmãos, ter nascido do mesmo pai, mesma mãe, todos, singulares, não tem jeito. A gente vê muito isso quando você tem dois filhos, um tem dois anos e um tem um ano e aí são personalidades extremamente diferentes. Até entre gêmeos. Então, assim, somos extremamente singulares, somos espíritos vindos de jornadas extremamente singulares. Não dá para dizer que é igual. pode ter traços que se afinizam, mas igual não é. Então, já fica marcado aí, não é que é igual. Mas, quando há essa discordância e essa disputa, ela pode vir exatamente de várias coisas, inclusive desses traços que se assemelham. Quando você encontra coisas em você que você não aprecia muito, e isso é guarda numa caixinha, mas aí você vê essa outra coisa na pessoa que está do seu lado na sua casa, você vai gostar de lidar com aquilo? É quase que como se pegasse aquilo seu que você não aprecia muito e esfregasse na sua cara. A frase é essa. Não é fácil lidar, quando a gente fala de personal trainer do espírito, de que quanto mais próximo a gente burila, a gente evolui nesse roçar da proximidade das coisas, não é fácil não. E exatamente às vezes por ter crenças parecidas, não iguais, parecidas e semelhantes, que a relação se torna tão desafiadora. E aí tem que ser pensado cada caso, vou repetir, cada caso no seu caso, cada contexto é um contexto. então fica aí uma reflexão do que foi a última DR, a última discussão de relação que você teve aí com sua mãe, com seu pai, com seu irmão, com sua filha, enfim, com seu avô, o que foi a razão que se conecta àquela coisa. Qual é a sua parte naquilo? E não é culpa não, por favor, não é culpa, é parte. Ninguém se relaciona sozinho, então é parte. faz parte do processo da vivência. E se caso tiver alguma culpa, é hora de tratar. Culpa é o adoecimento emocional no espírito imortal que precisa de tratamento. Não apenas espiritual, muitas vezes. A gente precisa trazer isso para o campo do verbo, a gente precisa colocar isso em palavra e a partir da palavra a gente vai tratar essas questões. talvez a gente comece no atendimento fraterno e resolve, às vezes a gente precisa de uma psicoterapia mais profunda, mas a culpa precisa de tratamento, gente. Eu vou guardar esse outro relato aqui, vocês vão ficar curiosos e curiosas com esse outro que era também de contexto familiar, porque eu vou respeitar essa pergunta que foi nos feita aqui agora. Quando nascemos... Então, gente, vocês vão ficar com as duas para a próxima vez. Se quiser perguntar depois, fiquem à vontade, podem chamar a gente. Então, a gente vai